Antes de começar esse vídeo, preciso pedir desculpas para vocês, porque minha voz ainda está debilitada, eu ainda estou doente. Eu estou vendo muitos comentários das pessoas falando, posta mais vídeos, ou então zoando quando eu falo dica da semana, ou geek news, programa semanal. Isso é porque o YouTube não está entregando feed para todas as pessoas, como vocês já devem saber. Então você pode entrar segunda, quarta ou sexta no canal que você vai ver que tem vídeo novo. Se não tiver vídeo novo é porque aconteceu alguma coisa muito séria, mas tipo, tem que ser muito séria mesmo, porque hoje, por exemplo, não era dia de lançar vídeo, eu estou doente, eu estou gravando. Então vamos começar? A dica da semana é sobre o MMO Divine Souls. O jogo tem como base o clássico estilo de RPG, onde você mata monstros, faz quests, pega itens, upa de level, PVP e assim por diante. Porém ele não é tão simples, ele tem um sistema diferenciado. Vamos começar falando do sistema de batalha. Sabe aquele padrão onde você clica no inimigo, espera teu personagem bater no inimigo até o inimigo morrer? Nesse jogo é diferente, nesse jogo cada golpe é executado por um comando diferente. Ou seja, se você quiser dar três socos seguidos no inimigo, você tem que apertar o mouse três vezes. Mas não é tão simples, não é simplesmente três socos iguais. O jogo conta com um sistema de combos bem complexo, por sinal. Pode-se dizer que o sistema de batalha é bem parecido com o famoso hack and slash. Também não precisa ficar ali encarando as porradas, você pode desviar do ataque do inimigo. As batalhas ocorrem em dungeons. Pra você entrar na dungeon, varia de level pra level. Por exemplo, se você, obviamente, é level 10, você não pode entrar numa dungeon level 20. Mas se você é level 20, você pode entrar numa dungeon level 10. Mas o mais legal é que ela não é dividida apenas por level. Ela também é dividida por nível de dificuldade. Você pode escolher se você quer fazer a dungeon no fácil, no médio ou no difícil. Os inimigos são exatamente os mesmos, o caminho é exatamente o mesmo, o boss também é o mesmo boss. O diferencial é que eles são muito mais fortes e os itens, experiência, dinheiro que você ganha é muito maior. Dependendo do nível que você escolher, cada mapa tem algumas DGs separadas. E no final da última DG você encontra um boss forte, um boss onde você pode chegar aos melhores itens. Legal que antes de você enfrentar cada boss, tem uma pequena animação pra depois você partir pra ação. O final de cada boss já tem uma fase bônus, que funciona mais ou menos como Jankenpo. Dependendo da ação que você faz, você ganha ou perde, ou dá empate. E aí você ganha recompensas por isso. O jogo também tem um sistema de PVP que ocorre mais ou menos na mesma forma que é dentro da DG. Ou seja, é porrada ali toda hora, em tempo real. Pra completar, se você não gosta, se você não se imagina jogando Hack and Slash no teclado, você ainda pode jogar com joystick. É um dos poucos MMOs que eu já vi até hoje que você pode usar o joystick pra jogar. O melhor, que funciona bem no joystick. No total, são quatro padrões de classes e personagens que você pode escolher. Guerreiro, que usa um braço mecânico pra poder dar porrada, né? Um fighter. Um mago, que é focado em magia de ataque. Priest, padre, que é focado em magia defensiva e regenerativa. Ainda por ser uma slasher. Tem como arma uma espada e chicote. Se você já jogou Soul Calibur, você deve conhecer a personagem Eve. É exatamente a mesma arma que ela usa. É uma espada que estica e vira um chicote. Tipo, é muito maneiro. Cada classe é pré-determinada por um personagem padrão. Sendo que você pode personalizar esse personagem de diversas formas. Os cenários são bem bonitos. Conta com o sistema de guild e a trilha sonora também é bem legal. O melhor de tudo, existe um server brasileiro da Gamerica. Ou seja, você não tem lag nenhum. Além disso, ele é recente. Se você já tem experiência em MMO, sabe que quanto mais cedo você começa em um server, é melhor. Porque você consegue ficar forte junto com as outras pessoas. Ele não precisa de um PC monstruoso pra rodar. Consegue rodar em qualquer máquina razoável. O melhor de tudo, ainda por cima é de graça. O link pra você baixar vai estar aqui embaixo na descrição, como sempre. Se você quiser ver um pouquinho mais sobre o jogo, vou deixar aqui, ó. Três quadradinhos que são os gameplays que eu gravei. Junto com o Rato Borrachudo. Com o Rick Editor. Que é a pessoa que vai editar esse vídeo também. Te adoro, Rick. E com o Sun in Place. Gente, cara, foi muito maneiro. A gente tá em várias DG's. A gente jogou PVP. Então dá uma assistida lá, porque eu acho que vocês vão gostar. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like favorito. Escreva aqui embaixo nos comentários com a sua dica para os próximos vídeos. Como muitos de vocês me pediram jogos gratuitos, A próxima dica aqui no canal vai ser sobre um MOBA. Que é gratuito também. E se vocês quiserem outras dicas, dá outras dicas. É só escrever aqui embaixo nos comentários. E lembre-se, não precisa ser só de jogo. Pode ser anime, pode ser mangá, pode ser várias coisas. Tô falando de jogo porque é o que vocês estão pedindo ultimamente. Assista aqui meus últimos vídeos. E aqui estão as redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. E Facebook de novo. É mais fácil de eu me comunicar com vocês por lá. Porque aqui o YouTube não manda feed pra todo mundo. Se possível, compartilhe esse vídeo no teu Facebook. Porque é rapidinho e você vai me ajudar muito na divulgação do vídeo. Então é isso aí pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo que sai segunda-feira. Ou seja, amanhã.